Vocês estão afim de pegar a música que vocês tem no celular e transformar em toque de mensagem? Ou toque de chamada? Simples! Vocês vão usar esse aplicativo aqui, ó Big Tone Maker Vocês vão baixar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí, beleza? Pra vocês estarem baixando ele Clica nele aqui Já avisando que tem bastante propaganda, galera Então toda vez que abrir uma propaganda pra vocês aqui, vocês voltem aqui embaixo no botãozinho Na setinha que volta e já era Escolhe uma música Aqui a galeria de vocês, vai aparecer aqui a galeria com todas as suas músicas e tal Vou escolher uma música Tá, é essa E o que você vai fazer? Vai clicar nela de novo pra parar a música Aí você clica nesse cantinho aqui, ó Os três pontinhos aqui, ó Aí vem a opção de editar, aqui em cima Clique em editar Abriu a propaganda, vocês voltam Pronto Vai direto na edição da música Corre aqui, escolhe o trecho que vocês queiram Eu vou escolher um pedacinho aqui, pequeno Só um pedacinho isso Aí clica aqui na setinha do meio pra ouvir Ver como que ficou, ó Abrir mais um pouquinho Aqui Tá bom É só pra usar como exemplo Escolheu aí, editou certinho, diminuiu o tamanho da música que vocês querem pra toque de mensagem Um exemplo ou chamada Vocês vão vir aqui, ó Clica aqui em cima Ele vai te dar essas opções, ó Wigtone aqui, ó Clica nele Wigtone, notificação, alarme ou música Eu vou escolher notificação Você vem aqui na música Pode alterar o nome pra facilitar pra vocês acharem, ó Vou deixar só o Erics Pronto Clica em Save E tá pronto, galera Vai aparecer essa opção, ó Salvo com sucesso Close Fechar Sai aqui E beleza Agora eu vou procurar aqui Vamos ver se Vou entrar pelo WhatsApp Configurações Notificação Nextel É só procurar o nome que você deixou No caso eu deixei aqui um Só um trechinho do nome É muito toque que eu tenho aqui, galera Aqui, ó Erics E tá aí Se você quiser Você pode pôr outro nome Ou alterar o nome Mas você salvou lá em notificações Pode pôr como notificação Wigtone Que é toque de chamada E já era Você criou um toque novo Pro seu celular Com a música que você gosta Bom, galera Espero que tenha gostado aí Curtiu o vídeo Deixa o like aí Valeu E a nós Até o próximo vídeo Valeu Tamo junto